Eu primeiro quero, assim como todo mundo, ressaltar aqui a minha admiração, o meu respeito pela postura de ambos de trazerem ao país, de trazerem à luz a verdade desses fatos tão graves que nós estamos vivendo. Isso é muito importante, não somente para que nós possamos ter a devida reparação, o conhecimento das pessoas, mas, acima de tudo, para que no futuro coisas assim não voltem a acontecer. Eu quero parabenizar a ambos pela coragem, pela determinação. Segundo, eu queria fazer duas observações, porque essa CPI está sendo acompanhada pelo Brasil inteiro. E a gente aqui tem que ter muita precisão nas coisas que a gente fala, que a gente diz. No dia que o senhor Hang esteve aqui, eu tive a oportunidade de ler um documento da Associação Nacional dos Profissionais da Área de Cuidados Paliativos, onde ficava muito claro que essa área dos cuidados paliativos, ou paliativismo, é, na verdade, uma especialidade médica e multiprofissional reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que trata as pessoas de uma forma global em todos os aspectos, que, obviamente, são utilizados em pacientes terminais, mas são principalmente utilizados para melhorar a qualidade de vida de qualquer paciente que tenha uma doença grave. O que aconteceu lá no pré-venticênio com o doutor Tadeu não foi a orientação de cuidado paliativo, foi a omissão de prestar a ele uma terapêutica que se aplicava a ele e que, na prática, ficou provado isso aí. Eu estou dizendo isso para que a população não fique pensando que quem trabalha com cuidado paliativo é para a morte, é para não sei o que. Não, o cuidado paliativo é uma coisa profissional e que a gente precisa ter o cuidado quando falar sobre isso. Segunda coisa, verticalização de planos de saúde. Veja, a verticalização em si, que é o quê? É o plano de saúde ter a sua própria rede hospitalar, ambulatorial e ou de exames. Isso não é, em si, um problema. Isso pode permitir uma racionalização de custo, isso pode permitir uma atenção integral, por exemplo, pode permitir cuidados de atenção primária, pode permitir cuidados de prevenção. O problema não é a rede ser verticalizada ou não, até porque onde não há verticalização, também há o mesmo tipo de problema de vetar exames. Por exemplo, quem é associado a um plano de saúde, quantas vezes já não foi fazer um exame e fica esperando dias que o plano de saúde aprove, ou que vai ser internado e tem que esperar dias ou horas para poder ter uma autorização para ser internado. O problema da verticalização é que tem que ter uma regulamentação específica. A ANS tem que fazer a regulamentação e a fiscalização. Ontem o doutor Paulo Roberto disse, não, eu não posso fazer sobre os hospitais, mas numa rede verticalizada ele tem que fazer, senão acontece o que o doutor Walter Corrêa falou, é usado somente para reduzir custo, para negar tratamento, exame, etc, etc. Então, nós não podemos nos apressar em dizer, vamos acabar, nós vamos sentar, vamos discutir, uma regulamentação. Um exemplo simples, do nosso querido Tadeu que está aqui, ele informou que ele pagava o plano, era em torno de 500 e poucos reais, é isso? É, 700 reais por 8 anos. 700 reais por 8 anos. O V. Exª já foi Ministro da Saúde, hoje não sei quanto é que custa, mas quanto custa uma UTI hoje em dia? O Ministério da Saúde estava pagando, eu acho que eram 2.600 agora, na pandemia, na pandemia. Acho que era isso. Pois é. 2.600, exatamente. Essa verticalização causa isso. Veja, se uma pessoa paga 700 reais por mês e vai passar 700 reais por mês, vai passar 15, 20 dedos dentro de uma UTI, vai custar 50, 60 mil reais só a UTI, pelo esse valor que vale 2 mil e poucos reais. Então, custo-benefício, a verticalização dá nisso que o V. Exª está dizendo, a pessoa não vai querer manter um paciente durante muito tempo no seu hospital, pagando um plano de 700 reais por mês. É, por isso que eu estou dizendo, na verdade, tem que ter uma regulamentação, não estou sendo contra a verticalização, entendo. Eu acho que ela pode ser uma boa saída se ela for bem regulada. Não isso que a Prevent Senior fez, mas existem planos de saúde regulados e que têm verticalização e que funcionam razoavelmente bem. A gente tem que reconhecer isso. Agora, para isso tem que ter o quê? Uma ANS atuante, tem que ter uma lei que ajude a fiscalizar. Isso está faltando. Mas, Sr. Presidente, eu queria começar falando com o Dr. Tadeu. O depoimento dele emociona a todos. Eu tenho certeza que o Ministro da Saúde deve ter visto o seu depoimento em algum momento. Ele estava lá em Nova Iorque, isolado, porque foi levar Covid para os Estados Unidos. Mas eu acredito que ele deve ter visto. Eu pergunto ao senhor se o Ministro Queiroga ligou para o senhor em algum momento para lhe ouvir, para saber o que é que o senhor tinha vivido e tal. Ele ligou alguma vez do senhor? Não, não, não tenho esse contato, não, senador. Ninguém do Ministério da Saúde procurou o senhor, né? Agora, sabe onde é que estava hoje o Dr. Queiroga, ministro da Saúde? Estava numa reunião com o Conselho Federal de Medicina. O mesmo Conselho Federal de Medicina que permitiu que todos esses absurdos acontecessem lá, talvez para beijar a mão do presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele deve estar precisando de apoio, porque parece que a doutora Mayra está querendo passar a rasteira nele. E ele deve ter ido lá pedir esse apoio. Aliás, vossa senhoria, pelo que vossa senhoria viveu, não era o ministro da Saúde que deveria lhe telefonar, era o presidente da República, para lhe prestar solidariedade, para dizer que esse crime que cometeram contra o senhor não vai ficar impune. Mas o presidente da República... Ah, e esse é que não fez mesmo. Bom, mas vamos seguir aqui. Eu quero perguntar ao senhor. O senhor disse que teve um médico que, graças a Deus, a sua família teve a lucidez de convocar para que ele pudesse opinar. Esse profissional, ele chegou a perceber e a dizer ao senhor, à sua família, ao senhor não, que o senhor estava inconsciente, de ele ter notado que havia alguma política interna na Prevent Senior, no sentido de tirar o senhor o mais rapidamente possível para evitar gastos e aí aplicar isso que eles chamavam de leito híbrido. Ele chegou a comentar isso? Não, senador. O comentário que foi feito para a minha família foi de que ele entendia, do ponto de vista técnico e médico, que eu não era o caso de ser removido da UTI e ser destinado para o leito híbrido e ter os cuidados paliativos. Ele afirmou isso que o meu caso não era para tanto. Era para permanecer na UTI e depois sair da UTI, para o maceio da UTI e depois quarto. Foi o que aconteceu, inclusive. Perfeito. Durante o período que o senhor teve lá, o senhor sabe se o senhor fez parte desse grupo de pacientes que compuseram esse experimento macabro realizado pela Prevent Senior? O senhor sabe se o senhor fez parte desse estudo? É, eu, no meu prontuário, eu fui ministrar o flutamida, sem o conhecimento da minha família, muito menos eu que estava sedado, né? Isso aí é muito importante, quer dizer, o doutor Tadeu foi submetido a um tratamento experimental, parte dessa pesquisa, não foi dito a ele nem a sua família e ele usou, foi usado nele, a flutamida. O senhor ou alguém da sua família assinou algum termo de consentimento para que o senhor fizesse parte dessa pesquisa? Não, em nenhum momento. Não houve isso? Não, não houve. Veja a gravidade, presidente. Nós estamos hoje confirmando tudo o que foi dito por várias pessoas que fizeram denúncias aqui, não é? Mas o senhor só usaram no senhor a flutamida. Esse tratamento de ozônio não foi utilizado? Não, ozônio não, senador. Perfeito. A outra... Eu acho que... não tenho certeza. Bom, então, a outra pergunta que eu ia fazer era saber se o senhor tinha conhecimento, se a pesquisa teria sido autorizada pela CONEP, mas na medida em que não disseram nem que o senhor estava sendo pesquisado, essa minha pergunta se torna completamente desnecessária. Agora eu vou passar para perguntar rapidamente ao doutor Walter Corrêa de Souza Neto. Doutor Walter, eu queria perguntar sobre essas receitas. O senhor disse que, em alguns casos, as enfermeiras estavam ali atendendo no computador e ali tinha a receita. O que a gente observa, pelo menos o que chegou até aqui, é que eram receitas padronizadas. Tem a assinatura de um médico, a maior delas, a maior parte delas um tal doutor Rafael, não sei do quê. Mas aquela prescrição, a quantidade de comprimidos, os miligramas adotados, os horários para tomar os remédios, eram padronizados ou eram individualizados? Não, era padronizado no protocolo institucional. Isso é grave também, relator. Ninguém pode tratar um ser humano sem procurar exatamente a sua individualização. Tem os seus antecedentes, se ele tem alguma comorbidade, se aquela dose é adequada para uma pessoa mais gorda ou mais magra, ou mais jovem ou mais velha. Então, na verdade, era uma produção em série de receitas médicas. Isso é grave. Tudo isso era coisa para ser vista pelo Cremesp, lá de São Paulo. E por que é que a concentração das receitas estava na mão desse doutor Rafael? Porque ele era o principal. Eu não sei. Essas receitas que parece que vieram no nome dele, acho que vinham da telemedicina. Então, acho que era uma coisa que já estava pronta. Não sei. Realmente, eu só sei que essas receitas, no nome dele, não saíam do pronto-atendimento onde eu trabalhava. A impressão que eu tenho, pelo que foi apurado até agora, do que eu vi é que essas receitas vinham da telemedicina. E o senhor acha que todas essas pessoas que receberam esse kit Covid, elas foram, de fato, atendidas, nem que fosse pela chamada telemedicina? Não, não sei dizer isso para o senhor. Não sei. Não sabe dizer, né? Essa é uma coisa muito importante para nós sabermos. O senhor teve conhecimento nessas três datas aqui, que eu acho que são importantes. Veja, em abril de 2020, a CONEP suspendeu a autorização para o estudo clínico com hidroxicloroquina e azitromicina pela Preventicênio. O senhor sabe disso, né? Em junho de 2020, o New England Journal of Medicine divulgou resultados de pesquisa que não indicou eficácia nesse tratamento. Isso foi de conhecimento dentro do hospital? Acho que sim. Como eu tinha dito antes, os estudos começaram a mostrar que não havia benefício, né? Estudos maiores, com metodologia melhor. E isso foi ficando cada vez mais consolidado, né? Então, acho que é um somatório de evidências, né? As evidências vão se acumulando. No mês de julho, o FDA dos Estados Unidos revogou também uma autorização provisória de uso da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19. O senhor teve conhecimento disso? E lá no hospital tiveram conhecimento disso? Acho que sim, porque eram coisas públicas, né? E finalmente, a OMS, nesse mesmo período, cancelou em definitivo todos os estudos que ela tinha autorizado com hidroxicloroquina para a Covid-19. Isso aí, todo mundo no mundo inteiro teve conhecimento. Agora, diante disso aí, houve alguma mudança por parte da direção em termos de procedimento? Ou os médicos questionaram? Ou o senhor questionou a continuidade desse protocolo? Assim, como eu havia dito, a resistência à prescrição foi crescendo com o tempo. À medida que as evidências se acumulavam mostrando que não havia benefício, essa resistência foi aumentando. E aconteceu o que eu contei comigo, né? Eu fui com a Gida voltar a prescrever, quando eu parei de prescrever. Agora, sobre esse termo de consentimento, né? Eu sei que o senhor trabalhava no pronto-atendimento. Sim. Mas o senhor tinha conhecimento dessa pesquisa pelo fato de que os WhatsApps que havia e tal... Sim, 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 sim. Aí eu lhe pergunto, o senhor chegou a ver algum desses termos de consentimento livre, esclarecido, de pacientes que toparam participar da pesquisa? Porque quando veio aqui, o doutor Pedro Batista disse, trouxe lá um bocado de papel, dizendo que era termo de consentimento, disse que ia deixar e ainda não deixou aqui. Mas o senhor chegou a ver algum desses termos de consentimento? Sim. E tinha um termo eletrônico também que enviava pelo celular. Eu diria que na primeira onda, com menos pacientes, isso foi bastante comum. E a maioria dos pacientes, eu acredito que assinavam sim o termo de consentimento, na primeira onda. Na segunda onda, que as pessoas perderam o medo de OPS, que os PS estavam muito cheios, isso acabou sendo meio que deixado de lado, na segunda onda. Mas na primeira onda, acredito que talvez a maioria dos pacientes tenha assinado esse termo. A gente era orientado que eles estavam fazendo um estudo com todos esses pacientes, que isso era uma pesquisa científica e que todos aqueles pacientes que assinavam o termo estavam fazendo parte desse estudo. E esse termo, ele era absolutamente claro em termos do que é que ia ser administrado, quais as possíveis consequências, quais os eventuais efeitos colaterais, ou o senhor não viu, ou não lembra, ou enfim? Eu não me lembro bem. Eu só acho que o termo parece que se referia exclusivamente a hidroxicloroquina. As outras medicações que foram adicionadas depois, eu não tenho certeza se o termo tratava delas também. Perfeito. Agradeço muito, muito importante essa sua contribuição. Pois bem, eu não tenho muito mais perguntas a fazer. Eu até acho que a vinda do senhor hoje seria um tanto desnecessária. Na verdade, eu gostaria muito que quem estivesse sentado aí hoje fosse o presidente do CFM. Esse se precisava sentar aqui nessa CPI para explicar a omissão dele, do Conselho Federal de Medicina, de alguns conselhos estaduais, com coisas como essa que aconteceram. Porque isso aqui é impossível que ele não soubesse. É impossível que ele não soubesse. Eu sei, o senador Randolfe sabe, o Brasil inteiro sabe e ele não soubesse. E ele não tomar nenhuma atitude, baseado inclusive na ideia de que o médico tem que ter autonomia. Nessa Preventicina eu não tinha autonomia. Autonomia significa o quê? Opção. Eu faço ou não faço. O senhor não tinha autonomia. O senhor só tinha autonomia para prescrever o que eles queriam. E não para dizer não ao que eles queriam. Então, ele que precisava ter vindo aqui, o senador Renan já fez uma homenagem a ele, colocou a ele, o colocou como investigado por essa CPI. E eu creio que nós temos elementos para indiciá-lo, por omissão, nesse processo da pandemia. Mas, eu quero crer que a vinda do senhor valeu a pena. Do senhor e do doutor Tadeu. Sim, eu queria fazer mais uma pergunta. Habitualmente, a Preventicina fornecia medicamento para uso doméstico em casa. A pessoa vai lá, faz uma consulta e ele dava o remédio. Pelo menos no PS eu nunca vi isso. Exatamente. Nem lá e nem em canto nenhum. Só com essa história de cloroquina que eles começaram. Aqui, eu estava dizendo ontem, a senadora Anamélia aprovou um projeto aqui para medicamento de uso ambulatorial para câncer. Deu trabalho, porque os planos de saúde não queriam atender. Depois, o senador Rigufi aprovou um projeto aqui com um teor parecido. O presidente vetou, a gente não conseguiu derrubar o veto, porque os planos de saúde não queriam dar um medicamento ambulatorial. E nesse caso da cloroquina, vários deles fizeram questão de mandar o remédio na casa da pessoa. Na casa da pessoa. Veja que diferença, né? Bom, e por último mesmo, eu quero terminar dizendo só o seguinte, da minha preocupação, presidente. Nós não vamos poder ter essa CPI eternamente. Vamos ter que terminar. Acho que o encaminhamento que foi dado é perfeito. Vamos ouvir o ministro da Saúde. Se é que ele ainda vai estar como ministro da Saúde até o dia 18. Eu tenho lá minhas dúvidas. Ele e o Paulo Guedes estão com a chapa esquentando muito rapidamente. Não sei. Mas eu concordo. Agora, nós temos que sentar para discutir um pouco como será o pós-CPI. Porque a CPI tornou-se uma pedra no sapato dos negacionistas, daqueles que são contra as vacinas, daqueles que quiseram empurrar a cloroquina para o Brasil todo. E a gente vai terminar e nós vamos precisar fazer com que o Senado Federal, por meio das comissões permanentes, continue fiscalizando as consequências de todo esse trabalho que nós realizamos aqui. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, senador Lomberto. Senador Randolfo, por favor. Obrigado. Obrigado.